Oi meus amores, oi gente. Gente, a partir de hoje o Xandio Lacração não vai poder mandar mais beijo, porque tá acontecendo que tá pegando muito tempo do vídeo, tá? E eu já quero entrar logo nesse assunto pra não ficar muito comprido o vídeo. É o seguinte, eu trabalho a semana toda, né? E aí que acontece? Então gente, assim, eu nunca vou na festa, eu não bebo e quando eu vou numa festa eu tenho que me autoprogramar pra me lacrar. Aí durante a semana eu me programei e eu tinha sido convidada pra mim tá lá na Ilha do Paulista, que foi no sábado ontem, e aí eu tinha conversado então com algumas pessoas pra me acompanhar. Porém, bicha, o que que aconteceu? Eu então, como eu tinha uma amiga, que eu pensava que era amiga, travesti. E aí eu peguei e falei pra ela, mulher, vamos lá na festa do Paulista, né? E o rapaz, o dono da festa lá, tinha me convidado, gente, há muito tempo. Falou, Xandinho, eu quero você lá, né? Tal, 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 pra você dançar aqueles negócios, porque eu vou assim pra dançar. Eu não vou pra festa pra trás de macho, não. E aí, como eu fui convidada, e ontem eu gravei o vídeo caçando canoa pra nós irmos, aí eu peguei e falei pra ela, né? Pra essa minha amiga que dizia amiga. E aí você vai comigo, né? Lá no forró, o babado na Ilha do Paulista. Mulher, eu vou. Pensa, vai vendo, bicho. Aí isso foi numa cesta. Ela, ai, eu perdi o ônibus, não veio aqueles babados. Aí eu falei, fica aí, que vai passar um carro, você pega carona e vem pra chique-chique. Bem assim ela veio. Bicha, e eu me arrumando, eu me preparando, você tá entendendo, babado? O que que ela fez? Ela veio pra chique-chique, e aí, mana, ela foi sair, foi com outras travestis, lá de Noviguira, que uma amiga minha, bicha, gay, me falou. E aí esse meu amigo, aí eu, ela nem apareceu lá em casa, e eu esperando que nem uma trouxa, né? Porque ela falou assim, vou chegar no ponto. Aí meu, aí sexta, foram pra uma festa na cidade, aqui, e aí esse meu, há muito meu amigo, que é gay, ele falou assim, adivinha quem tava lá, Xandinho, na festa? A travesti com mais três. Oi, amigo. Falei, é? Falei, nossa, né? Tá bom. Aí eu chamei, então, essa... Oi, amor, e bom dia. Então eu peguei, chamei, ela no zap. Aí eu peguei, falei assim, aí, você vai mesmo pra roça, já é sábado. Ai, eu não vou mais, porque eu tô sem dinheiro. Aí eu te peguei, aí eu falei assim, como que ela tá sem dinheiro? Que tava com as amigas delas, travesti, lá na festa. E ela bebeu, ela bebeu como? Com dinheiro dos machos? Aí, bicha, tá, vai vendo. Ela, ai, mulher. Mano, aí quando foi mais tarde, ela pegou e me chamou de novo no zap. Aí eu arrumei o dinheiro, falei, como assim? Uma hora tem dinheiro, outra hora não tem dinheiro. E achou dinheiro assim rápido. Porque eu falei a verdade, bicha, porque eu odeio pessoas mentirosas comigo. No momento que a pessoa, ela mente pra mim, eu corto. Tá. E aí... E eu naquele desespero, mandando um monte de mensagem pras pessoas, até meus parentes de lá da roça. E já estavam tudo lá na bendita roça, na festa. Mano, eu fiquei num ódio. Numa raiva que eu me programei pra ir pro forró, na festa que eu fui convidado. E eu chamei, foi ela. Porque eu pensava que ela era minha amiga. Ela não... Amiga nada, bicha. Ela veio pra chique-chique, ela foi sair com as outras travesti. Sabe? A partir de hoje eu não ando mais. Aí eu fui conversar. Eu conversei com uma amiga minha travesti também. Ela falou, ai, Xande, isso daí já pisou muito na bola. E outra, bicha, que eu tenho pra falar e eu vou falar. Ela que eu andava... Vai vendo. Pra tudo que era canto, aconteceu algo com ela? Quem foi a trouxa que foi lá consolar, dar conselho? Eu, bicha. Eu. Porque eu falei, não, ela é minha amiga, eu vou dar conselho, eu vou confortar, né? Pra ela superar o trauma. Nenhuma que andava com ela foi lá na casa da... Dos parentes dela, onde ela tava, pra dar uma palavra de conforto. E a trouxa, quem foi, foi eu. Você tá entendendo, mano? Me indignou, me decepcionei, porque eu confiei numa pessoa. Perdi meu final de semana, nunca saio pra ir numa festa. E quando me convidam, que assim, eu sou o Xandinha Lagração, meu amor. Então eu não ando qualquer pessoa nos lugares, não, meu amor. Você tá entendendo, babado? Então, se eu te convidei, era pra você ir comigo. Não pra ficar mentindo, né? Porque ficar feio, gente, pra pessoas mentirosas. E essas pessoas mentirosas não fazem mais nem parte do meu laço de amizade. Porque eu não gosto. Tem tanta pessoa mentirosa. E a mentira, ela tem a perna curta. Porque todo mundo aqui, todo mundo conhece todo mundo. Né? Então, mana. Eu sei que você vai assistir, viu? Eu estou muito chateada com você. E eu não ando mais com você. Eu não te chamo mais pra nada. Nada. Eu chamo você como uma grande amiga, de verdade. Acabou. Tá? Porque você falou que iria vir pra chique-chique pra nós. Por favor, você pegou. Então, as suas amigas de verdade são as suas amigas de Nova Iguíra. Então, você vai começar a andar com ela. Porque comigo acabou, querida. Tá? Eu estou passada, mano. Espaço se passando de trouxa, de palhaça. Comigo não, meu amor. Comigo não, meu amor. Oi, querida. Comigo não, meu amor. Comigo não funciona desse jeito, não. Ah, bicha. Já peguei, já excluí logo. Foi do WhatsApp. Que eu sou dessas e não daquelas. Eu não tenho nada contra a tua pessoa, viu? Seja feliz com as suas amigas travesti. Porque comigo, não. Comigo não funciona desse jeito, não. Que eu fiquei numa dor de cabeça. Fiquei nervosa. Tive que desorganizar. Guardar tudo que eu tinha que guardar pra mim pra festa. Me fazendo de palhaça, de trouxa. Não gostei da sua atitude, tá? E uma amiga igual a mim, você não vai achar nunca que a gente chame. Porque você sabe disso. E eu estou passada. Mas foi bom, bicha, isso acontecer. Né? Pra você saber quem é a pessoa que você confia. Que você anda do lado do lado, sabe? É babado, mano. Vai ser feliz, querida. Porque comigo acabou. Tá bom? E o recado. Gente, que você tiver esse tipo de... Que fala que é seus amigos. Você saia. Renata, pisou na bola comigo assim. Pisou na bola comigo uma vez. Já era. Me fazendo de palhaça, querida. E aí, laca. Tudo bom? Delícia. Renata. Tá bom? Gostou? Dá o joinha. Compartilha. Se inscreve. Falei, tá falado. Tchau.